Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo de EFootball 2025 Mobile e hoje, nesse vídeo aqui, você vai ver as melhores fichas para os jogadores que chegaram após o update 4.1.0. Sim, é uma das melhores fichas para os seus jogadores que você pegou de graça e para aqueles que você está querendo gastar para contratar, moleque. Então vem comigo, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir em todas as redes sociais, arroba o Jotava Esportes, tá? Me segue aí. Agora vamos nessa, ver quais são os melhores jogadores para contratar no EFootball 2025 Mobile. E maninhos, vamos começar pelos jogadores grátis, né? Eu falei para vocês que a gente ia receber um Delete e também um Zirx e que eu faria a ficha quando eles chegassem. Então chegou o Delete e eu fiz a ficha do Delete já aqui, que ficou simplesmente top demais. Então se liga só nessa cartinha. Se você pegou o Delete grátis, dá para colocar no time sim. É um zagueiro com muito talento defensivo, dedicação defensiva, desarma, agressividade, bom cabeceio, boa impulsão e bom contato físico, uma velocidade razoável ali também. E a ficha dele eu deixei assim, 5 de força nas pernas, 7 de força na bola aérea e 14 de defesa. O Delete já vem com cabeçada, superioridade aérea, bloqueador, tá? Ali. E também com passe na medida. Recomendo colocar um passe de primeira para a saída de bola melhorar mais ainda. Uma cartinha bem top esse Delete, tá? Apesar de ser grátis, melhor do que até as outras cartinhas que já vieram dele aí, como a Destaque, por exemplo. Essa cartinha do Delete está muito top. Vale a pena colocar no time, tá? Para testar. E se você tem um time que está montando de graça, meu amigo, essa daqui vai ajudar demais. Temos também o Iniesta, né mano? O Iniesta não podia ficar de fora. Está simplesmente top demais essa carta do Iniesta, tá? E eu recomendo você colocar o segundo ímpeto nele de técnica mais um, tá? No segundo ímpeto. Por quê? A gente com o técnica mais um e com esse treinamento que eu vou fazer aqui para vocês, que eu já fiz, né? Na verdade, teoricamente ele pegaria 101 aí de meia atacante. Então, cara, de meia atacante seria a posição que ele desempenharia o maior papel, né? O melhor papel. E realmente é onde o Iniesta jogou o melhor. Só que a Konami trouxe ele de ponta porque na Copa do Mundo ele jogou nessa posição, tá pessoal? Então, por isso, vocês não estranhem a posição meio atacante aí, não. Então, o treinamento é esse, ó. 5 no chute, 4 no passe, 10 no drible, 7 de destreza e 10 de força nas pernas, tá? E você vai ter um Iniesta muito top. Ele já vem com toque duplo, passa de primeira, passa em profundidade, curva para fora. Recomendo você colocar ali um folha seca para emendar com o toque duplo, que é muito bom, tá? Recomendo você colocar também ali, ó, um precisão à distância, tá? E um efeito de longe. Pronto. Colocou essas habilidades aí, o Iniesta fica sensacional. E ele ficou com uma cartinha muito top e muito utilizável, tá? Se o Riberry pode ser usado, o Iniesta pode ser usado mais ainda. E aquele Becker também, né? Vocês estão ligados. E essa cartinha gratuita aí tá muito boa, tá? Não reclamo que tá boa mesmo. Dá pra usar tranquilamente. Eu achei melhor do que a do Becker, até, essa carta do Iniesta. Muito boa mesmo. Então, cartinha top. E agora vamos para os jogadores aí. Destaques da semana, né? Não dá pra treinar, mas os melhores são pra mim. O Kovacic, que é uma carta que tá de orquestrador. É uma cartinha bem versátil. Uma cartinha que marca, que ajuda ofensivamente também. Então é uma carta que vale a pena se você tirou, colocar no time aí o Kovacic. Outro cara que tá topzinho é o Frederico Valverde, né? O Valverde, ele vem Frederico, ó. Frederico. É uma cartinha que sempre vem boa. Boa velocidade, boa aceleração aí pra um jogador de meio, que geralmente não são muito rápidos, tá? Ele defende e também ataca, né? Bem demais. Eu gosto do Valverde, tem uma gameplay muito boa e vale a pena. Outro cara que tá top é o Retag, né? O Retag veio com ímpeto de estrinto artilheiro. E é uma cartinha aí que tem boa força do chute. Uma carta com bom contato físico. Boa finalização. É uma carta excelente, viu, galera? Ele tem ali, ó, cabeçada, tá? Como habilidade principal, né? Chute com o peito do pé. Tem uma precisão à distância, tá? Chute de primeira. Então é uma carta interessante também. Vem com o passo de primeira pra você fazer aquela tabela. Cartinha boa. Temos também o Saka. O Saka tá uma cartinha também interessante. O Saka vem sempre rápido, né? Essa cartinha eu acho que até foi nerfada. Mas é uma cartinha interessante também do Saka. Tá? Que veio com drible bom, com boa velocidade e aceleração. Ali com bom equilíbrio. Resistência ok. E dá pra usar também o Saka. Se ele tivesse vindo com o Booster, talvez viesse melhor. Mas é uma cartinha bem interessante esse Saka aí também pra você. Especialista em cruzamento, tá? Se você tirou, também colocar no time pra testar. Lewandowski. O Lewandowski, instinto artilheiro. E como eu falei pra vocês, agora o jogo tá muito físico. Então esse Lewandowski, ele tá bem legal, ó. A Konami trouxe o Lewandowski mais rápido, né? Pela primeira vez. Geralmente as cartas do Lewandowski é tipo 72, 73, 75 de velocidade. Trouxe o Lewandowski com 80 de velocidade e 81 de aceleração. O Lewandowski com boa força do chute, boa finalização, bom cabeceio. Lewandowski ali com bom talento ofensivo, tá? Uma cartinha que tem cabeçada como habilidade principal, superioridade aérea ali. Chute de primeira, chute com decolagem, precisão à distância. Então uma cartinha muito top e vale a pena também colocar no time. Agora os jogadores da Champions, né? Começando pelo Rick Lewis. É um lateral atacante, né? Que é bem ofensivo. Porém, ele também defende bem, né? Como todo mundo no City, ataque e defende, né? Então ele não poderia ser diferente. É uma carta que não é aqueles caras rápidos. Mas é tipo assim, é um cara que equilibra, né? O ataque e a defesa. Então é uma carta interessante. Tem um toque duplo ali, ó. Tem passe em profundidade, passe de primeira, passe aéreo baixo. Marcação individual, interceptação. Então é uma carta cheia das habilidades. Como se fosse realmente um atacante ali, tá? Interessante mesmo. Dá pra você pegar até ele, né? Se desce pra desbloquear a posição, seria interessante jogar com ele ali de MLD. Mas não dá, né? Então você pode usar também ali até de volante. É uma cartinha bem versátil ele, viu? Gostei desse Rick Lewis aí, tá? Carta boa demais. Só que ele é bem baixinho pra usar de volante, né? Melhor usar na lateral mesmo. Carta interessante. Havertz. O Havertz veio com ímpeto de força aérea, né? É uma carta bem interessante. O Havertz tem boa impulsão, tem bom cabeceio, boa finalização. E é um centroavante aí, atacante pivô, que veio aí até topzinho, né? Uma carta interessante também. E vale a pena colocar pra testar. Vlahovic, o Vlahovic também veio com habilidade ali, né? Veio com habilidade de chute, tem boa finalização, boa força do chute, bom contato físico. Uma cartinha também interessante. Rápido, tá? Esse Vlahovic tá com boa velocidade, boa aceleração ali. Tem cabeçada, folha seca, chute com o peito do pé, precisão à distância, superioridade aérea. Uma carta boa, tá? Com boa estatura. Atacante matador. Esse Vlahovic aí, viu? Bom demais. Agora, nós temos o Xalhanoglu, que sempre vem com as cartinhas muito boas também. Esse tem habilidade de chute de longe, precisão à distância, folha seca, chute com o peito do pé, passo de primeira, passo de profundidade, passo na medida, curva para fora, passo aéreo baixo, cruzamento preciso, carta completa, né? E é um primeiro volante, tá? Você pode usá-lo ali pra usar defensivamente, na verdade. Mas eu gosto mais desse Xalhanoglu jogando de mate, jogando armando a jogada. Porque ele tem muito passo, é uma cartinha que também tem um chute colocado perfeito ali, né? Batida de falta é com ele mesmo. Então, muito top esse Xalhanoglu e vale a pena também. Então, pra mim, esses são os destaques aí que valem a pena, né? Você colocar pra jogar, se você tirou algum deles ou foi em busca de algum, tá? E nós temos também aquelas boxes. E temos três boxes de seleções asiáticas. E pra mim, só prestam dois jogadores dali. Que são o Helmingson, que com a minha ficha ficou bem bugadinha. 90 de velocidade, 90 de força do chute, 90 de finalização, 92 de curva, 94 de drible ali, ó. A ficha é o seguinte, 10 no chute, 8 no drible, 6 de destreza e 7 de força nas pernas. Se você teve a sorte aí de tirar o Helmingson do giro grátis que eles estão dando, essa é a melhor ficha, tá? O Helmingson já vem com toque duplo, coloca um folha seca nele ali, meu amigo. Ele já tem chute de longe, precisão à distância, precisão à distância e chute de longe são muito bons. Essas duas habilidades que ele já tem, né? Pra aquele chute colocado, tá? Tá perfeito esse som aí, viu? Tá bom demais. E temos também o Kimi Jai, né? E com a minha ficha também ficou muito bom. Na verdade, nem com a minha ficha, né? No automático aí o Kimi Jai, não precisa nem mexer. Kimi Jai aí no automático. Ó, 4 de destreza, tá? 4 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea e 13 de defesa. A carta tá muito boa, não precisa nem mexer na ficha. Ficha automática, simplesmente top demais, tá? Esse Kimi Jai aí. Ele já vem com bloqueador, pera a realidade aérea, você coloca um cabeçado e passa de primeira pra saída de bola ali melhorar, tá bom? Temos também os jogadores dos contratos selecionados, né? Que chegaram. Temos aí o Francisco Conceição. O Francisco Conceição veio bem topzinho com essa minha ficha que eu fiz aqui, meu amigo. Ó, tá top demais. Ele já tem toque duplo, ele já tem chute de longe, né? Coloca ali um precisão à distância nele. Coloca o folha seca, meu amigo. E também ali um passe de primeiro. Já tem passe em profundidade, isso aí é muito bom. Ele ficou com uma ficha simplesmente absurda, tá? Rápido, com bom equilíbrio, com boa resistência, bom drible, bom controle de bola, boa condução. E a ficha tá assim, ó. Oito no chute, seis no passe, doze no drible, oito destreza e dez de força nas pernas pra você ter aí o Francisco Conceição brabo demais. E a cartinha ficou simplesmente sensacional, né, galera? Temos também outro cara que vale a pena gastar o contrato, né? É o Marcos Thuram. Cara forte fisicamente, né? Cara rápido, cara com boa finalização. E a ficha dele tá assim, ó. Treze no chute, quatro no drible, quatro de destreza, oito de força nas pernas e cinco de força na bola aérea. Cartinha interessante, cartinha boa. Ele já vem com cabeceio. Ele já tem também ali um controle de domínio, né? Um precisão à distância, recomendo você colocar um superioridade aérea nele ali, já que ele não tem tanta impulsão. É uma carta muito boa, né? Recomendo você colocar também ali o chute com o peito do pé e curva para fora. É uma cartinha bem absurda desse Thuram aí, tá? Federico Chiesa. O Chiesa já é pra quem comprou o passe, né? Mas é uma carta bem absurda também. Tem bom drible, boa velocidade, boa força do chute, bom equilíbrio, tá? E a ficha do Chiesa pra quem pegou o passe tá essa daí, ó. Nove no chute, onze no drible, seis de destreza e oito de força nas pernas. Você pode usar ali um folha seca, né? Que ele já tem vem com toque duplo, tem chute de longe. Coloca ali um precisão à distância pra aquela caída na bola, como parecendo um Blitz Cooler, né? Uma carta bem interessante do Chiesa. E vocês vão poder aí ter uma carta muito top, né, mano? Chiesa, brabo demais. Então, toque duplo com folha seca ali, simplesmente sensacional. E também não esqueçam do curva para fora, tá? Pra ele poder bater com o lado invertido, né? Com a parte externa do pé. E agora os jogadores do Brasileirão, né, mano? A gente tem ali o Richard Rios, que também é uma cartinha interessante. Dá pra utilizar e gastar seu contrato selecionado. Temos também o Lima, jogador de filtração. Jogador com bom passe rasteiro, com bom controle de bola. E vale a pena também pra usar aí nos eventos do Brasileirão. Arboleda. Cara, o Arboleda tem uma cartinha muito top. Se ele fosse mais rápido, seria melhor ainda. Por exemplo, os oitenta de velocidade ali. Mas olha essa impulsão e esse contato físico do Arboleda. Simplesmente absurdo, tá? Muito bom zagueiro. E vale a pena colocar aí também no seu time do Brasileirão. Brabo demais. E quem foi que tirou um dos épicos aí? Os dois únicos que valem a pena nessa box são o Okazaki e o Takahara, tá? O Okazaki é um lateral móvel e é muito bom em drible, velocidade, força do chute e resistência. Com essa minha ficha aqui, 5 no chute, 3 no passe, 12 no drible, 5 de destreza, 11 de força nas pernas. Ele já tem cabeçada, tá? Recomendo você colocar um toque duplo e folha seca. Precisão à distância, efeito de longe e curva para fora, tá? Pra você ter aí um Okazaki absurdo, tá? Lembrando que o segundo ímpeto pra colocar nele é o Técnica mais um, tá? Fazendo isso, ele fica muito bom no drible e na condução ali, já que ele joga de ponta, tá certo? E o Takahara, pra colocar nele, você repete o Steen Tartileiro, tá? Repete o Steen Tartileiro, que ele fica bem top. Boa aceleração, boa velocidade, boa impulsão. Ali fica com bom cabeceio também. Uma cartinha bem interessante ali. A ficha dele tá assim, ó. 7 no chute, 7 no drible, 8 de destreza, 9 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea. Sobrou 1, a gente colocou em goleiro 1 ali. Por quê? Porque ele é um cara com 1,81m, a gente aumentou seu contato físico e sua impulsão pra ele ser um centroavante absurdo, né? Um artilheiro nato ali. Ele tem cabeçada e superioridade aérea como habilidades principais, isso é muito bom. Recomendo curva para fora, chute com o peito do pé, passe de primeira ali pra você colocar nele, tá? Pra você ter uma cartinha bem top e também um centroavante japonês absurdo, tá bom? Então, pra mim, esses são os melhores jogadores pra contratar essa semana e essas são as melhores fichas. Se você concorda, deixa aí embaixo nos comentários. Se você discorda, comente aí também, tá? Domingo chega uma nova box, como eu já falei pra vocês. Infelizmente, ainda não temos a previsão aqui no site dos melhores treinos, mas assim que sair eu trago pra vocês as melhores fichas aí possíveis treinos do Eto'o, do Bojan e também do Mohan, né? E também do nosso queridíssimo aí Morientes, que parece que vai vir muito roubado, hein? Tamo junto, vou ficando pra aqui. Espero que tenham curtido. Curtiu, gostou, deixa o like e se inscreve logo no canal aqui em cima. Do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.